Mano, eu tenho todos os ouros do jogo pra fazer uma armadura Armadura Que isso? Eu nunca vi essa ponte Caraca, isso Caraca, ele é muito violento mesmo É isso, cruza a porra do mapa mesmo, seu bosta Olha, olha o que ele faz Paga o final, porra Bom, esse é o crawler Ele é considerado por muitos o melhor godbreeder do Brasil Porquanto que ele consegue cortar o mapa com muita facilidade E eu que sou top 1 de bridge em geral Eu não consigo fazer isso Tipo, ele é muito consistente, tá ligado? E no vídeo de hoje eu joguei com ele E, mano, foi nós dois tentando Tentando fazer god E é isso, fiquem com o vídeo Você já deve tá cansado de tá jogando aquele survivalzão de cria lá E tá, tipo, a 10 fps seu jogo Tá uma merda É por isso que eu lhes apresento o programa Multibust Que é um programa, mano, que parece que foi enviado dos anjos E usa assim, tá ligado? Não, ironicamente, ele é muito bom Tipo, muito bom pra qualquer tipo de jogo Em poucos cliques você tá otimizando o seu computador Otimizando aí os programas que você tá usando E até diminuir o seu ping O que ele faz é diminuir o seu input lag Pra poder, tipo, por mais que você esteja rodando bastante fps O seu jogo às vezes pode dar umas lagadas E ele conserta isso, tá ligado? Então se você tem esse problema ele também resolve Esse daqui é o fps antes E o fps depois de usar o Multibust O bagulho basicamente duplicou, tá ligado? Então baixe já no link aqui da descrição a Multibust Porque vale muito a pena Olha, nós estávamos falando de mão ali Olha o nick do cara Usuário de mão Ah! Não, é você! Qual é, par? Vamos fazer uma double goalade blibli? Então vai Pera aí, deixa eu virar o top 1 brasileiro Pera aí, ó 3, 2, 1, vai Eu caí, mano É, eu troquei hotbar Pô, cara Como é que eu vou gerar um conteúdo com o senhor, mano? Ai, eu não Sabe que eu não sei fazer god segurando? Eu vi, mano Entrei na sua live Você está falando com o indicando Você dá uns plim, plim, plim É muito diferente Que isso? Que isso, God Breeder? Ai, ai Pode mamar, pode mamar Roubei seu... Filha da puta Ah, mano Que vagabundo Cadê ele? Olha Olha o vagabundo sendo vagabundo, velho Oxe, ele é incabível Ele é incabível Ele não toma cabimento É, meu Não quero Não, não Não Obrigado Mano, ele não tomou cabimentações, velho Eu juro Não é choro Pode ser, na real Mas sai do fake crawler Então vai Mano, eu vou proteger bem Pica aqui Nossa, que proteção Do caralho Ó, vai Vamos fazer uma double game Vem Tá, vai Agora vai Vai, 3, 2, 1 Vai Ai, ai Ai A gente caiu igual Eu estava fazendo segurando Não sei fazer igual de segurando Como é que vocês fazem isso, cara? Cara, eu seguro o mouse Ihhh Clica, mano Então vem, então vem Mano, eu vou fazer uma tele Faz Você duvida? Não Pega Isso não é uma tele, cara É, pichão Mano, você é o pior usuário de... 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 Tudo Você é o cara que eu mais odeio na minha vida Eu me atrapei o cara Mano, hoje eu te consagro o meu maior inimigo, velho O cara simplesmente não deixa eu ter uma cama O cara vai diminuir meu KDR em 100% Vou matar, matar Ai, ai, ai Mano, eu nunca gostei dessa partida mesmo Oh, olha o easter egg do cinza O nome do cara é Lucas ali no final E o de baixo é Marques É o Você Sabia Easter egg do mundo aí Eu vou embora, velho É o easter egg mais foda que eu presenciei Olha o Divertidamente ali Nossa, na frente Por que que você não acerta mais ponte? Ah, porque eu não sei fazer ponte Mas eu tô muito preocupado Tô jogando com o Roy delas, tá ligado? É mesmo, cara Nossa, mãe, você gosta de botar na minha cara, né? Ah, eu ia fazer isso agora, cara Você passou reto Eu te matei Eu sei fazer uma diagonal pra aquela ilha ali, ó Se liga Olha como eu sou o top 1 de bracelina Consigo Se tu me matar, você é gay Caralho, não é que eu consegui mesmo Perder uma cama Sapato, sapato, sapato Tá vendo, mas se eu não tivesse Caralho, como que você foi ali tão rápido? Eu usei rastro Vamos lá naquela ilha lá Ah, nem fuderem que meu drag falhou Não, não, não Eu não quero mais jogar Eu não quero mais jogar Eu vou matar o amarelo Eu confio Casualho 0, 6, 6, 9 Que 6, 9? Só eu É meu nome ali Ó Tá acabando o bloco Então eu não vou fazer ponto pra lá Então eu vou vir aqui Aí, ó Tá vendo? Pensamento raciocínio game Aí, ó Tá vendo? Pensamento raciocínio game Mentira que eu não vou matar esse cara Então eu vou Eu vou fazer Ele tá vindo atrás Ele tá vindo por trás Sai, mano Se tu me bater Eu vou contar pra minha mãe, cara Acabei de inventar Ó o cara vindo de God ali, ó Onde, onde? 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 Ó, eu tô morto, mãe Mas vamos pegar aí O cara mentiu pra mim, velho Por que você mente? Primeiro que o cara mentiu O cara mentiu Falando que sabia fazer God, mano Eu ainda acreditei O cara tá colocando ali, ali Onde? Onde? Ah, você não vai ficar mais Eu vou fazer o God Onde? Onde? Obsidian Não, o cara colocou The Blackstone Se eu der barra de M1 E, e, e Molecar Tem como? Lógico que tem como Vou aí, deixa eu ver Você quer ver? Quero ver Eita, f*** Onde aí, mano? Eu quero É o Zuni Autoclicker EGS Me manda o link? Não Eu vou baixar aqui pra mim Eu mando nods Do mundo Ele combinou com a cor Vermelha, o raiva Ai Ai Que susto, porra Nunca mais faz isso Santos Durmou Não, não tá, não É pior que ele tá, velho Ele é o raiva Não, sai, 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 sai Ah, cê joga, cê joga Eu jojo Mano, ó, se liga na play Vamos de 4, ó Vamos de 4 Aí eu faço Não vou de 4, não O que? Não, não vou de 4, não Mano, mas é de 4, não Deixa eu tentar 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 Mano, cara, eu Pô, eu botei muita expectativa em você, cara Eu jogo mais 3 dias, velho Ah, mas eu não jogo tem entre 16 segundos Tipo, cara Eu vou proteger, eu sou gay Ai, que legal Mano, os caras colocaram a proteção mais forte do jogo Hugo, Hugo Lems Hunger Gummies Ai, eu percebo que eu queria Me ajuda, por favor Tô com de vida, mano Eu não vou Por favor Mano, eu tô com de vida mesmo Calma aí, calma aí Calma aí que tô chegando Eu vou chegar, eu vou chegar mesmo, tá ligado? Entendi Matei um E o outro vai ser chupado interdimensionalmente pelo troller Peguei aqui o raro Vai, mano Caralho, mano Eu pensava que você ia cair de boca Que isso? Aí não, velho Aí não Se tu fizesse também Ah, eu vou fazer uma diagonal na sua frente, velho Estou assistindo Eu queria subir pra fazer essa ponte aí Olha lá, olha lá Sapa tênis, tá ligado? Eu caí de propósito Eu juro pra você que caí de propósito Não, é sério Eu caí de propósito, velho Só acredito, velho Caí Eu não sei o que tá acontecendo, velho Eu tô, tipo, ali Mano, eu tenho todos os ouros do jogo pra fazer uma armadura Armadura Que isso? Eu nunca vi essa ponte Caraca, ele é muito violento mesmo É isso Cruza a porra do mapa mesmo, seu bosta Olha Olha o que ele faz, ó Faz o rinão, porra Olha o que ele faz aí, ó Olha o que ele faz, ó Ele acha isso engraçado Amarelo? Tá, tem cama? Ah, não tem cama não Ah, achei fácil, mano É o que a última fase do mundo, velho O God Breeding não é o mundo, mano Ah, mano, o cara ele é o varco da nova geração, né, mano Pra poder fazer um time chum, 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 braco Ali ela brulha Ah, mas verde não tem nada Verde é nosso time Aqui, ó, o cara tá aqui na base do azul Ó, me ensina a tele É só a Star Drag, isso Obrigado, agora acho que é certo Ganhamos É sério? Eu fiz a pior kill da minha vida, velho Vamos, vamos, vamos Eu vou tentar, eu vou tentar Não, a gente vai fazer God, cara Então pera aí, que eu tenho que segurar daquele jeito Vai, 3, 2, 1, vai Aê, mano Como é que, como é que Morra, Lorenzo Deixa eu fazer Olha que épico, olha que épico Gostou? Vamos no O Dolores V3 e o Monarca V3, mano Tipo, eu tenho muito medo desses caras Acho que ele fez good, olha lá Caralho, o cara é muito foda Ai, minha muda Sobe aí Nossa, você é o cara mais foda Nossa, eu tomei só uma que voei lá pra troposfera É o crawler, filho Agora é eu Olha o homem, olha o homem Não, velho, tipo assim Não, velho, tipo assim Esplitar eu não esplitei, meu Botei o bloco Eu não sei, velho Toma, safada Põe, 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 põe Não perde mais Eu não perde Por que a gente não perde? Eu não boto na tafê, tá? Na proteção? Vai Vamos matar aquele cara primeiro? Deixa ele vir Vem, monarque Não vou fazer nada não Matei o monarque, vai Puta que pariu Calma, eu tô me sentindo meio pressionado, velho Não, mano, é só fingir que eu sou Fala uma pessoa que você odeia O Coates Finge que eu sou o Colote Manda um salve pra ele bem aqui no meu canal Não, não Não tira, Coates É nóis, Coates Ah, eu caí só É nóis, Coates Beijo no popô Cara, multi Personalities, mano Põe Ai, ai, merda Nossa, cara Você sabia que você não tem armadura de Iron Maiden? Por isso que a gente tá morrendo Por isso que você não acerta a tele Por que que você errou? Mano, o cara quer, tipo, muito tentar, velho Fazer tele Cara, é o sonho de vida dele Dura que é, mano Só que ele é uma tele, velho O cara não consegue acertar uma tele Eu só queria uma tele, velho O cara é o Godbreeder mais foda do país E ele quer acertar a tele E não acerta ainda Ai, filha da desgra...